Oi pessoal, a Central Integrada de Fiscalização, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, realizou várias fiscalizações durante todo o final de semana. Na madrugada deste domingo, foi interditado um evento clandestino em uma chácara no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, após denúncia. Pelo menos 4 mil pessoas estavam no local. Ainda conforme informações da CIF, no evento havia muitos adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas. Além disso, o dono do evento também foi encaminhado à unidade policial por vender bebidas alcoólicas para menores de idade. Na noite deste domingo, a Central continuou as ações, vistoriando estabelecimentos como bares e postos de combustíveis. As fiscalizações se concentraram na zona sul e leste de Manaus. De acordo com a Central, a maior parte dos estabelecimentos vistoriados na zona leste foram decorrentes de solicitação de unidades da Polícia Militar da área. Na zona sul, para fiscalizar as medidas que foram adotadas em ações anteriores. Já o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, flagrou neste domingo uma festa rave clandestina que ocorria em um flutuante na Orla do Tarumã, na zona centro-oeste de Manaus. Além do fechamento da festa, as equipes policiais apreenderam drogas sintéticas, como êxtase e LSD. Dois homens foram presos por tráfico de drogas, incluindo o suposto proprietário do local. O flutuante foi fechado e houve a dispersão dos populares que estavam no lugar. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.